Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão, Mastercard Black, quentinho para vocês, divulgado em primeira mão pelo nosso canal. A que bem que Black, sem anuidade para sempre. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Nós divulgamos em primeira mão para vocês no nosso site www.altarendablog.com.br o novo cartão Mastercard Black lançado pela AkiBank. Vou mostrar para vocês o vídeo e vou mostrar para vocês o cartão Black do AkiBank aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país, oito anos com vocês, pela plataforma do YouTube. Gente, o AkiBank é um banco digital onde você pode abrir uma conta, tanto física quanto jurídica, né? E eles lançaram agora o cartão Black sem anuidade, divulgando no próprio vídeo esse cartão, conforme o Danilo, vai mostrar para vocês em primeira mão na tela do vídeo. Bem, conforme divulgado pelo banco, o cartão vai cobrar zero anuidade, ou seja, não tem anuidade alguma na solicitação do cartão Mastercard Black. Ele vem com acessos ilimitados à sala da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2. No entanto, quando você vê eles falarem acesso a mais de 1.500 salas VIP do mundo, geralmente eles não têm acesso nenhum de graça ao Lounge Key. Então, pelo que eu vi no material que foi divulgado, não tem acesso nenhum ao Lounge Key de graça a princípio. Zero anuidade para sempre no cartão e ele pontua por reais, ou seja, a cada real gasto, você ganha pontos que podem ser transferidos para os parceiros de viagens para milhas aéreas. Ou seja, acaba sendo interessante o cartão que não tem anuidade, no caso o Black, pois ele tem vários benefícios, eu vou explicar para vocês quais os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem, no caso, pelo AkiBank. Você observa que ele tem um cartão estándar também da Mastercard, você pode ver um cartão verde, que é esse cartão aí, é um cartão estándar, ele é internacional, sem anuidade, com cashback e clube de benefícios rewards, segundo o banco divulga, né? Logo depois ele mostra também o cartão Black, cartão muito bonito, viu? O cartão Black é do AkiBank, achei interessante também esse cartão, gostei, né? E também os benefícios que o cartão tem junto à conta digital, né? Para você entender um pouquinho sobre quais são os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem, no caso, sem anuidade para sempre, veja. Sala VIP Lounge Key, pelo que eu apurei aqui, vai ter acessos cobrados, tá? Sala VIP Mastercard Black, Guarulhos de graça para portadores do cartão Black. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, perda de bagagem, concierge, isenção de rolha, priceless cities, travel rewards, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubos em caixa eletrônica e surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que a bandeira Mastercard Black tem, juntamente com o cartão Black AkiBank. Bem, gente, para solicitar o cartão, basta clicar na lista de espera e aguardar o banco começar a disponibilizar para clientes o cartão. Pode ser aprovado o Standard ou o cartão Black. Como vocês viram no vídeo, eles divulgam que não precisa de investimentos, não precisa comprovar grandes rendas para ter o cartão Black. Então, caso você seja aprovado o cartão Black do AkiBank, você não vai encontrar tarifa nenhuma e um programa de fidelidade gratuito. Super vale a pena, né? Vamos dar uma olhadinha no que ele fala de cobrança, vamos lá. Abertura de conta, grátis. Manutenção da conta, grátis. Adicionar dinheiro via Pix, grátis. Enviar transferência por Pix, grátis. Enviar transferência por TED, grátis. Adicionar dinheiro por boleto, grátis. Pagamento de contas, grátis. Emissão de cartão conta virtual, grátis. Emissão de cartão de crédito virtual, grátis. Anuidade do cartão crédito, cinco modelos. Olha, ele fala que tem cinco modelos de cartão, grátis. Anuidade do cartão de crédito AkiBank Black, grátis. Emissão do cartão AkiBank físico, grátis. Saque com cartão em rede, banco 24 horas, grátis. Olha, senuidade, hein? Saque em caixa de rede, banco 24 horas, zero também em rede. Olha que legal. Grátis. Saque por meio do Pix, troco, grátis. E emissão de cobrança por boleto QR Code, grátis. Que coisa, hein? Tudo grátis. E na conta PJ, eles anunciam que a abertura... Olha que beleza. A conta PJ também é grátis. A manutenção da conta, grátis. Adicionar dinheiro, grátis. Enviar TED, grátis. Adicionar dinheiro, grátis. Pagamento de contas, grátis. Emissão do cartão conta virtual, grátis. Emissão do cartão de crédito virtual, é grátis, né? Anuidade do cartão de crédito, cinco modelos, grátis. Emissão do cartão AkiBank empresarial físico, grátis. Saque com cartão da conta em rede, 24 horas, grátis. Saque com cartão em crédito, rede de 24 horas, grátis. Saque por meio do Pix Troco, grátis. Emissão de cobrança, boleto QR Code, o Pix, grátis. Régua de cobrança por boleto, cartão QR Code, nossa, grátis. Que coisa, hein? O que ele cobra aqui? Vamos ver. Avaliação emergencial do cartão de crédito vai cobrar R$25,00. Mais, juros do rotativo, R$12,50, caríssimo. Juros do parcelamento, altíssimo, 8%. Em caso de atraso, R$13,50. Altíssimo, multa, 2%. IOF inicial, 0,38%. IOF diário, 0,0082%. Ao dia, né? Ao dia. Juros do saque, 9,5%. É, ele tá contando em ganhar dinheiro aqui por movimentação, com certeza. Movimentação, investimentos. O uso do cartão de crédito leva a transação para o banco. E os juros, caso o cliente atrase, usa emergencial e tal, acaba pagando taxas pra eles. Então, é da onde que vai vir as primeiras receitas, né? Interessante a jurídica não ter taxa nenhuma e ter todos esses benefícios, né? Legal, gostei. Show de bola. Pessoal, tá aí pra vocês mais um banco digital, mais uma conta cartão, mais um cartão black. É, não para, né? Pra vocês aqui pelo canal, em primeira mão. Já divulgado em nossa live, aqui no nosso site e agora um vídeo pra vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de nos seguir no YouTube, pra que você fique por dentro de tudo que tá acontecendo no nosso canal. Então, se inscreva aí, porque já temos 8 anos de canal cartões de crédito, alta renda. O maior canal de cartões e bancos do país há 8 anos com vocês. Vamos aos abraços, então? Vamos para as cidades hoje, que faz tempo que eu não falo das cidades. Abraço pra Goiânia, um grande abraço. O pessoal aí da Bahia, Porto, seguro, um grande abraço, meus amigos. E a galera de Léus. Vai inaugurar uma sala VIP aí, a The Lounge Network pra vocês de Léus. Show de bola, parabéns, viu? Galera de Natal, também um grande abraço pra vocês aí de Natal. Com sala VIP também, hein? Show de bola. E a galera de Vitória, vixi! É um abraço pro Espírito Santo, pra todos vocês aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.